Já de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 27 minutos e agora vou convocar aqui o nosso repórter Juscelio Paiva que vai trazer informações sobre a tentativa de fuga lá no Compage. Mais um túnel foi descoberto lá no Compage. Juscelio Paiva. Esta foi a primeira vez que a Secretaria de Administração Penitenciária liberou a entrada da imprensa para entrar em um presídio e mostrar as imagens de uma escavação de um túnel que serviria para uma fuga em massa de presos. Este túnel aqui, de acordo com a CEAP, tem aproximadamente 15 metros e pelo menos 1.289 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim se prevaleceriam de uma fuga em massa, que foi evitado ontem durante uma fiscalização da CEAP. Aqui, a cela 8 do pavilhão 3, é o cenário e o que ficou aqui, muitas roupas dos detentos, aqui os locais onde eles guardavam os colchões também, todos melados de lama e este aqui é o cenário onde a CEAP liberou, autorizou para pegarmos as imagens, os detentos já foram colocados em outro pavilhão. O que nós podemos ver é que a fuga foi frustrada e eles pretendiam realmente desestabilizar o sistema, conforme explicou agora há pouco o secretário da CEAP, Pedro Florencio. O crime organizado que comanda o crime no estado do Amazonas, que hoje a liderança está toda no presídio federal. Vale salientar que com a operação La Muralha, não terminou o combate ao crime organizado, apenas se iniciou de uma forma diferente. Mesmo eles no presídio federal, eles mandam ordens para cá, através de advogados e familiares, para que produzam fugas em massa, tentativas, motins, com a finalidade de retomar o controle do sistema penitenciário. Nós saímos do pavilhão 3, onde o túnel foi escavado, mas ainda estamos nas dependências aqui do compadre para mostrar esse material aqui, que foi apreendido nas matas aqui aos redores do presídio. Essas duas escadas de aproximadamente 10 metros, além de discos, também estoques utilizados pelos detentos. E aqui também tem até um balde com cordas que eram utilizados para a retirada do barro, que eram jogados lá em cima, lá no forro, pelos presidiários. De acordo com o secretário da SEAP, todo esse material aqui foi produzido por detentos do regime semi-aberto aqui do complexo penitenciário. Vai ser feita uma nova sindicância e apurada a responsabilidade. Com certeza, a equipe que ontem disse que a cadeia estava atrando, que contou os presos, essa equipe trabalhou mal, porque ela não viu essa cela de jeito que vocês viram lá? É um absurdo, eu não tenho justificativa para isso. E também não só a empresa, os nossos funcionários que trabalham aqui também estão trabalhando mal. A direção da cadeia também está trabalhando mal. Não é só a empresa, porque o nosso dever é fiscalizar a empresa e estamos trabalhando mal. Essa sindicância aí tem um prazo de 30 dias e as circunstâncias aqui da fuga também devem ser apuradas pela Polícia Civil do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. É o sexto túnel descoberto pela SEAP, né? E olha só esses materiais aí, Cris. Enche a tela para a gente mostrar esses materiais que foram apreendidos aí, que os presos usavam aí para fazer esse túnel, né? Tinha umas duas escadas de madeira, provavelmente essa madeira aí retirada das matas lá. Esses discos, esse material arredondado são discos usados por serralheiros, né? Quando querem cortar ferros, quando querem fazer algum portão, alguma porta de ferros, eles são usados, esse disco aí, por serralheiros. Olha lá a quantidade que tem, né? Desse produto, desse material, juntamente ali com os estorques ali, todos os produtos ali que iam ser usados ali, pelas facas ali, aquelas facas, os vergalhões ali, né? Que iam ser usados aí nessa fuga em massa em que a SEAP descobriu esse túnel. Um túnel dentro, um túnel dentro desse presídio do Compage, o sexto descoberto aí pela SEAP. São 12 horas e 31 minutos, dia tal qual está agora na Copa do Agora. Vamos ver. Mona, liga, olha, vai ganhar uma broca de 150 reais na OCA. Então liga pra gente, tá? 99153-7959-3307-3951 e 3307-3952. Tá, Mona? Então liga, olha. Hum, e não diga alô, diga na OCA, tá, filha? Tá, nos vasos de doida. Walter, onde está as tux? Hum. Liga-se, liga-se e liga-se, tá, filha? Não se faz de doida. Ah, cadê o Valtinho? Ai, quase que eu fico boiado. Estou aqui, tia tal qual. Você nem deu o número do telefone para o pessoal participar, rapaz. Tá aí o telefone para você participar de casa, para ganhar esse na OCA aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Pessoal, nós temos um recado muito especial do nosso governador José Mello, que estava em Brasília, né? Está em Brasília, está em Brasília, e para arrecadar recursos, né? E também falando sobre um tema, falando sobre um tema sobre dívidas, né? Essa reunião que acontece com outros governadores lá em Brasília, junto ao presidente Temer, né? E a gente vai ter um vídeo aqui do governador, que enviou para a gente, para dar maiores detalhes, ele mesmo. A gente vai conferir agora aqui, ó. Olá, Malta, e a todos os telespectadores aí do nosso programa Agora. Estamos aqui agora, nesse momento, na representação do Amazonas. Estamos cumprindo aqui uma intensa agenda, graças a Deus, muito positiva aí para o Amazonas. Nós tivemos hoje de manhã cedo, bem cedo, com o presidente da Caixa Econômica, tratando da questão dos royalties com a Petrobras, e que, finalmente, esse assunto está sendo resolvido. Vai ser muito importante para compor a questão dos nossos custos aí, diante de todas as dificuldades. Estivemos também, ainda há pouco, com a secretária do Tesouro Nacional, e lá também tratamos do empréstimo de 300 milhões, junto ao Banco do Brasil, que vai ser muito importante para fazer investimento fundamental em estradas vicinais, mas na cidade de Manaus, vamos entrar fortemente na cidade de Manaus, para ajudar a cidade de Manaus, asfaltamentos, estradas vicinais, água em vários municípios. Portanto, são investimentos fundamentais. No momento de crise, você atende a questão fundamental do serviço, mas também você injeta no mercado recursos que vão gerar emprego e renda para as pessoas aí do Amazonas. Portanto, é uma viagem que foi muito produtiva. E ontem, como vocês já noticiaram, nós tivemos a questão relacionada com as dívidas dos Estados, que tivemos uma negociação com o Amazonas, que tem uma dívida muito pequena. Vai receber pouco, vai deixar de pagar pouco, mas, em compensação, abriu-se uma oportunidade para que nós possamos acessar novos financiamentos. E aí eu quero ressaltar o financiamento que nós estamos propondo aqui para o grande projeto de criação de peixe em cativeiro, a questão da matriz econômica, que nós sempre falamos isso aí. Portanto, muito produtiva a nossa viagem aqui em Brasília. E quero aqui dizer a todos os nossos queridos amazonenses, sobretudo aos nossos servidores públicos, que no esforço muito grande que nós viemos fazendo desde janeiro, juntando tostão a tostão, nós conseguimos mesmo, apesar da crise, pagar, vamos conseguir pagar agora em julho, 30% do 13º salário. E nesse mesmo esforço, em setembro, pagaremos mais 20%. E, finalmente, lá, no final de novembro, dezembro, por aí assim, pagaremos os outros 50% do 13º e a fulha. E é desta forma que a gente está administrando o Estado com muito zelo, com muito cuidado, assim, com muita paciência também. Sei que o povo também está tendo muita paciência. Portanto, é assim. Muito produtiva a nossa viagem à Brasília. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos que estão sintonizados aí agora. E fiquem todos com Deus. Obrigado, governador. Nosso muito obrigado. Gentilmente ele fez esse vídeo. Ele está em Brasília, reunido com outros governadores aqui do Brasil, junto ao presidente Michel Temer, para arrecadar recursos, para serem investidos na economia aqui do nosso Estado. E ele, gentilmente, fez esse vídeo e aproveitando aqui a audiência aqui do programa agora. E é claro que a gente também se transforma nessa porta de divulgação, de informação, de algo muito, muito relevante, muito importante para aqui o Estado do Amazonas. 12 horas e 36 minutos, por um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem fotos da internet. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri